Nizi! Nizi! O que é? Não vê que eu estou estudando boas maneiras? Eu sei, mas vamos precisar ver mais do que isso, porque aqui diz que as pessoas ricas frequentam o bistrô do polo. E daí? E daí? Droga! Não sabemos nada sobre o jogo de polo. Ora, então olha aí e vê se acha o bistrô do basquete. Boa tarde, senhoras e senhores. O filme deste voo está para começar. Por favor, baixem a proteção se estiverem perto da janela. Obrigada. Mas que droga. Oba, um filme. Espere, não enxergo. Senhorita, o que está acontecendo? O que está bloqueando a tela? Eu paguei uma nota para ver isso. Não consigo enxergar. Posso mudar de lugar e eu pago o que você quiser. Ah, desculpe. O voo está lotado. Ah, saco. Olá. Ei, vocês são esses cabelões? Senhoras, por favor, poderiam abaixar seus cabelos? Põe elas lá atrás. Sem problema. Ficou lindo. Talvez você tenha exagerado um pouquinho. É, talvez tenha. Vou querer meu dinheiro de volta. Assim está melhor. A zona branca é para carga e descarga. A zona branca é para carga e descarga. Está ótima. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Ai!